E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tá muito presente nas nossas vidas, que é tipo a nossa sombra, que é aquela voz interior que sempre tá dentro da nossa cabeça. Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Talvez você esteja me ouvindo em alguma plataforma de podcast. Saiba que eu também estou no YouTube e se você quiser ver o meu rostinho, vem aqui pro YouTube. E eu não sei vocês, mas há algum tempo eu venho prestando atenção na minha voz interior. E olha, nem sempre ela fala da mesma forma com a gente. Às vezes ela tá diferente e é a hora da gente prestar atenção. E ouvir sobre essa voz interior diz muito sobre você e o que você tá vivendo no momento. E foi prestando atenção que eu descobri algumas coisas sobre mim. Sim, editor, pode colocar uma música de tensão porque essas coisas não eram nada boas. Mas brincadeiras à parte, eu descobri que a minha voz interior estava contra mim. Na verdade, ela estava a favor de mim, mas ela fazia várias coisas que eu não gostaria que ela fizesse por mim. E alguma dessas coisas era minar a minha autoestima e minar várias coisas que estavam me causando muita decepção, ansiedade, frustração e chateação. E isso tudo acontecia principalmente quando eu estava envolvida em algum processo criativo, em alguma coisa que dependia muito de mim. E principalmente de mim sozinha. Então eu ia postar um vídeo, eu ia fazer uma foto, eu ia fazer alguma coisa relacionada ao meu trabalho, eu ia estudar. E eu ia cada vez mais sentindo essa vozinha dentro de mim, diminuindo o meu trabalho, diminuindo os meus processos. E isso fazia com que eu tivesse um desgaste muito grande em qualquer coisa que eu fosse fazer, né? E por que eu falei que nem sempre a voz interior está falando da mesma forma? Porque em alguns momentos isso aconteceu. Na época da minha universidade, por exemplo, eu lembro muito nitidamente que eu tive processos muito difíceis de falta de confiança no que eu fazia na minha universidade, nos trabalhos que eu entregava, no tanto que eu me dedicava. E isso aconteceu alguns anos atrás, principalmente quando eu quis tirar alguns projetos do papel relacionados à internet, aos meus sonhos, aos meus trabalhos que eu gostaria de construir por aqui também. E sim, essa voz interior queria tudo muito perfeito. Ela era muito crítica, muito julgadora. E o tempo todo que eu estava ali com alguma coisa pronta, feita, eu simplesmente não queria entregar. Ou eu ficava ali muito mais tempo do que realmente precisava para uma coisa simples. porque eu estava o tempo todo revendo, pensando nos furos, pensando o que as pessoas podem pensar. E eu estou compartilhando esse processo porque eu acho que, às vezes, a gente vai vivendo coisas que não são muito boas na nossa vida e deixando as coisas passarem, até se acostumando com aquilo que não deveríamos de nos acostumar. Que é, às vezes, a dor, o sentimento de fracasso, o sentimento de insegurança. São coisas que a gente não devia de se adaptar e falar, não, está tudo certo, eu sei assim para sempre. E sobre essa voz interior, nem sempre ela foi tão crítica e julgadora assim. Acho que vai oscilando também de acordo com as coisas que eu estou vivendo. Teve épocas que ela foi muito importante para mim. Me impulsionou, me acolheu. Em momentos difíceis da minha vida, ela fazia eu entender que talvez eu não podia ter feito diferente. Enfim, a gente tem que reconhecer que a voz interior também é muito importante para a nossa vida. E esse processo de reconhecer a minha autodepreciação e a minha autoestima ficando muito baixa e a autocrítica muito elevada, além do comum, eu só fui reconhecer depois de alguns anos, eu confesso. Foi alguns anos tanto de terapia como os processos de autoconhecimento que eu comecei a viver e que eu me permitia viver. Não é fácil admitir que, às vezes, algumas coisas vão depender muito da gente, né? Não é fácil admitir que, às vezes, sim, você vai ter que parar, você vai ter que rever algumas coisas na sua vida e você vai ter que mudar alguns comportamentos. Esses comportamentos que, de alguma forma, te deixam cada vez pior ou se sentindo inferior ou se sentindo mais mal, né? Mas a recompensa disso é muito boa, porque você começa a criar mecanismos de defesa dentro de você mesma para entender que, de alguma forma, você não precisa ser tão autoritária com você. Que você pode dedicar o seu tempo a ter mais compaixão, sabe? Eu brinco e já falei algumas vezes no Instagram, se você não me segue, inclusive, segue aí, que, às vezes, a gente precisa ser nossa melhor amiga. Sabe aquela resposta que você daria para uma amiga sua? Então, dá ela para você também, sabe? Aquele apoio, aquele incentivo, porque, às vezes, a gente dá tudo para o outro e esquece de fazer o mesmo por nós mesmos. Mas outra coisa que eu entendi também nesse processo de terapia é que essa voz interior tão depreciativa também não surgiu do nada. Eu já comentei algumas vezes que os processos de bullying, de racismo ao longo da minha infância foram muito difíceis, né? E é muito difícil para qualquer criança ter que viver qualquer experiência de bullying, de preconceito, de racismo, enfim. E quando a gente vai vivendo esses processos, a gente vai criando alguns mecanismos de defesa para fazer a gente, inclusive, passar por essas coisas. Tem gente que, nesse mecanismo de defesa, vai se sentir mais desconfiado das pessoas, vai se colocar em posições de defensiva o tempo todo. Tem pessoas que vão ficar mais em silêncio, mais introspectivos, enfim. Não que essas coisas que você faz por você sejam ruins. Mas quando elas começam a mais te prejudicar do que realmente te ajudar, precisa ser olhado, porque você pode viver uma vida com um pouco mais de facilidade se você olhar para essas coisas. E eu brinco que, na época da minha infância, eu vivi várias histórias que eu nunca vivi. Comigo mesma, na minha cabeça. Porque quando eu era novinha, eu não tinha muitos amigos, então eu criava as minhas próprias histórias, eu criava as minhas próprias brincadeiras, eu brincava sozinha, eu vivia sozinha. Na escola, enfim, em qualquer lugar, os processos também eram dentro de mim. Sabe aquela menina que ficava na hora do recreio, dentro da sala de aula? Então, era eu. Foram várias coisas que foram importantes para que eu vivesse esse processo de escola muito difícil de uma forma mais leve. E foi muito importante para mim, na época da infância, construir esses mecanismos para me sentir um pouco melhor. Mas aí você pode estar se perguntando, Bruna, você foi longe, hein? Na época da escola, minha filha já está aí com 27 anos. Mas é, meus amores, às vezes, é nesse momento de autoconhecimento que você vai revisitar lugares distantes na sua vida, que foram difíceis, que foram traumáticos, processos que você precisa, de alguma forma, cicatrizar, entender, enfim. E comigo, na época da escola, foi, acho que, o processo onde eu comecei a construir esse mecanismo, sabe? De defesa desse processo da minha vozinha interior ser alguém tão importante para mim. Mas continua aqui, porque a gente já vai chegar nos tempos atuais. Inclusive, se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aí, vê se você está inscrito nesse canal, porque a gente vai, ó, sempre trazer vídeos bons para a gente sempre trocar várias ideias e informações. Então, essa coisa de falar muito comigo sempre foi muito presente na minha vida. Eu sempre falei muito comigo, tive os meus processos comigo mesma e tinha a minha cabeça como se fosse também um guia, sabe? Um melhor amigo, uma melhor amiga ali para sempre tentar me ajudar a encontrar os melhores caminhos. Só que, ao mesmo tempo, quando a vida vai oscilando, às vezes, sua autoestima, a forma com que você está se relacionando com você mesma vai mudando, as coisas podem partir para a irracionalidade, que foi um pouquinho que aconteceu comigo. Eu começava a viver um processo de, no lugar dessa voz ser um guia cheio de razão, começou a ser um guia cheio de irracionalidade. Era como se eu tivesse com um probleminha do tamanho de um papel e aquele probleminha do tamanho de um papel se transformasse num monstro gigante do tamanho do mundo inteiro que fosse me engolir. Então, por exemplo, relacionado ao meu trabalho, eu fazia uma coisa, parecia que aquilo ia estar cheio de erros, de coisas horríveis e etc. E essa irracionalidade trava a gente, porque aí a gente começa a criar monstros gigantes em coisas e situações que são muito menores. Coisas que poderiam ser resolvidas de formas muito mais fáceis e que eu sei resolver, inclusive. E uma coisa também que eu observei é que esse lance da voz interior, que nem sempre é a forma que você fala com as pessoas no seu dia a dia, e age é a forma que a sua voz interior está falando com você mesma, por exemplo. Às vezes, a forma com que você lida com as situações de outras pessoas é bem mais fácil do que a forma com que você lida com você mesma. Então, deixou o copo cair no chão com você, burra, idiota, pra que você fez isso? Nossa! Aí vem um amigo na sua casa e deixa um copo cair no chão, você fala, não liga, tá tudo certo, copo a gente compra outro. Também os inúmeros projetos que a gente deixa de dar continuidade ou deixa de começar, porque a gente já começa o projeto, começa o pensamento com essa depreciação. Não vai dar certo, você não vai conseguir, o que você está fazendo não é legal. Enfim, essas coisas que às vezes estão sendo comunicadas dentro da gente, a gente precisa prestar muita atenção. E todo mundo pode ter vivido ou está vivendo algum processo assim. E já voltando para os tempos atuais, num processo terapêutico, eu descobri que a minha voz interior era muito crítica. E ela era crítica desse jeito porque, de alguma forma, essa voz interior queria me proteger das pessoas me criticarem, das pessoas rirem de mim. Enfim, criar algum tipo de situação que fosse me ferir. Só que hoje, aos 27 anos, eu já sei me defender. Eu não preciso mais da minha voz interior tentando traçar os melhores caminhos para que eu não fique tão mal, sabe? Para que as coisas não cheguem até mim. E agora sim, quero compartilhar com vocês umas coisas que eu aprendi nos últimos tempos buscando ter uma comunicação mais positiva comigo. A primeira coisa é que nem toda autocrítica é negativa. É muito importante a gente entender que sim, autocrítica, de forma equilibrada, é o que vai guiar a gente para os melhores caminhos. É o que vai fazer com que a gente relembre, repense, entenda comportamentos que não são tão legais assim também. Outra coisa que parece muito clichê, mas é muito importante é a gente lembrar que nós somos sim humanos. Nós não estamos aqui para sermos super heróis. A gente não precisa e não deve aguentar absolutamente tudo. A gente deve dividir com as pessoas aquelas coisas que estão pesadas demais para a gente. Se é, sei lá, uma tarefa de casa, coisas do seu dia a dia que está pesada demais para você, não tem problema compartilhar com outras pessoas que também deveriam de ter responsabilidade sobre aquilo. E eu acho que o passo que foi fundamental na minha vida foi buscar terapia. Porque eu estava num momento onde eu achava que eu era muito forte, onde eu achava que eu dava conta das coisas e de absolutamente tudo. Mas, infelizmente, eu não sou nada forte. Eu nem quero e nem pretendo ser a pessoa mais forte do mundo e que dá conta de tudo. Então, buscar terapia foi com certeza fundamental para mim e talvez seja esse o seu caso. Outra coisa que eu aprendi nessa minha caminhada, nessa pequena jornada de 27 anos, foi que, amigos, familiares, as pessoas precisam te motivar. É óbvio que eu não estou falando daquelas pessoas que, nossa, só te jogam para cima e que não te dão uns toques, sabe? Eu estou falando de pessoas que te impulsionam, pessoas que têm uma comunicação com você, que sejam mais assertivos, sabe? A gente construir ao redor da gente pessoas que estão por nós. e, principalmente, respeitem o seu não. Por que eu falo isso? Porque o não, gente, é libertador quando você aprende que você pode, sim, colocar limite nas relações. Porque é a partir dos limites que você se sente mais dono e dona de si mesmo. No sentido de você ter autonomia sobre a sua vida, sabe? De saber que você pode, sim, ser um indivíduo cheio de escolhas. E eu amo assistir filme, eu amo assistir série e eu sempre vou analisando os personagens ali. E esses dias eu estava revendo Friends. Eu acho que eu até falei no vlog que eu estou revendo, sei lá, quarta vez. E tem um episódio específico que nem é spoiler porque Friends já é antigo, tá, gente? Não é spoiler, mas falar sobre. Tem um episódio que a Rachel e o Ross terminam por causa daquele tempo e aí a Rachel fala não para o Ross antes, né? Ela fala, não, não quero que você venha no meu trabalho. E ele continua insistindo e ele acaba indo mesmo ela tendo dito várias vezes que não queria ele ir lá. E aquilo é extremamente sufocante. É muito importante a gente olhar para essas situações e falar, meu Deus, eu não quero ser esse Ross. Eu quero não só poder dizer não para alguém e me sentir confortável em dizer não, quanto também respeitar o não das outras pessoas. E outra coisa que eu acho fundamental, você pode sim mudar de ideia, você pode sim voltar atrás e você não precisa sentir vergonha por ter um ritmo e uma história diferente de outras pessoas. Cada pessoa tem uma história e a sua história não vai se encaixar na vida de outra pessoa. E isso que eu estou dizendo precisa ser quase um mantra verbalizado por você e para você o tempo todo. Quando você voltar atrás do negócio, não falar, que burra, por que eu estou fazendo isso, que eu não fiz antes. Não, para, relaxa e fala, você pode sim voltar atrás. E por fim, não menos importante, comemore sim todos os seus pequenos avanços. Esse vídeo que eu estou gravando aqui, eu vou comemorar depois, eu vou falar, ai que bom, sabe? Tirei um projeto do papel, tirei o vídeo que eu tanto queria fazer do papel. E eu vou dar muito mais valor para esse vídeo que eu estou gravando aqui do que todos os outros que eu não fiz ou todos os outros que eu deixei passar. É muito mais importante a gente valorizar o aqui, o agora, o que você tem feito, do que colocar um peso enorme nas milhões de coisas que você não está realizando, não está fazendo nesse momento. E esse processo todo que eu estou falando demanda tempo e inclusive eu recomendo muito que você anote, sabe? As pequenas coisinhas para você ir sempre relendo e se lembrando todos os dias do quanto que você tem evoluído. Ele é um processo que oscila, vai de cada pessoa, mas quando a gente percebe os nossos pequenos, grandes passos, vale muito a pena. E é isso, espero que com esse vídeo você seja a sua melhor e mais acolhedora amiga. Se você está aqui no YouTube, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você está no podcast, corre aqui para o YouTube, deixe seu comentário também para a gente ter essa troca. Obrigada por me assistir. Tchauzinho!